E olha quem entra comigo aqui no Over Fashion, que sempre é uma satisfação, a Luísa Brunet. Tudo bom? Conferindo a Yasmin que tá aí pisando no Carlota Joaquina. Tudo bem, Luísa? Pois é, tudo bom. A Yasmin é o primeiro de 10. Então eu vou estar assim, esse ano eu vou estar um arroz de festa, tô vindo aqui todos os dias. Ela pegou 10 desfiles. 10 desfiles. O último é o Arezzo, vai estar fechando assim. Você sente que ela tá se empolgando e tá gostando mesmo da carreira? Ah, ela gosta. Acho que ela faz super bem. Ela vai depois dessa temporada aqui em São Paulo, ela tem o seu Rio de Janeiro. E aí ela embarca com o pai pra Nova York e fica lá dois meses e meio trabalhando. Um look geral na Luísa. Luísa, segredos pra manter a forma, o que que tu faz? Cirurgia plástica eu não fizesse nenhuma ainda? Ainda não, mas eu tô totalmente a favor. Eu acho que a estética, ela só veio pra ajudar nós mulheres e homens também. Você tá super bem. Que bom, você também tá. Tem ginástica, o que que rola? E o rosto, cremes? Bom, eu acho que a genética ajuda muito, mas eu acho que tem que ter um certo cuidado com a alimentação, dormir bem, procurar um bebê, não fumar, ter um estilo de vida saudável, fazer um pouco de exercício. Eu acho que não tem esse mistério. A gente sabe o que que faz bem. Bom, a Luísa tem a Yasmin, que a gente falou há pouco. Como é o nome do teu filho? O Antônio, de 4 anos. Tem o Antônio. Como é que é essa história de família, Luísa? Ainda mais a Yasmin seguindo uma carreira de modelo. O Antônio pequenininho, tu te dividindo com o teu site. Um perfume que você lançou também não faz muito tempo. É, tem pouco tempo. O perfume foi o maior sucesso. Olha, até dois filhos em idade diferente, um de 4 e um de 15, é muito bom. Porque experimenta assim duas energias, né? O adolescente profissional, que é a Yasmin, e o Antônio, que é um bebê ainda. É muito bom ser mãe de dois filhos. Bom, ele já fez alguma coisa com o modelo mesmo, o pequenininho? Não, ainda não. Com certeza, em breve vai estar alguém te tentando já pra usar ele em alguma campanha. Com certeza, ele é muito lindo. Mas vamos ver se eu furo esse circo, se ele faz outra coisa, né? Há uns tempos atrás, você junto com a Yasmin, estralou uma campanha de uns móveis, não foi? Ah, é verdade. Ela fez também a campanha agora da L'Oreal, que é super legal. Teve uma empresa também de moda lá do Rio Grande do Sul. Também, é verdade, é verdade. A mãe é filha. Bacana, eu acho legal esse link. Ah, eu acho ótimo, né? As pessoas ainda linkam assim, né? A mãe e filha. Eu acho que a família é super importante, essa base. Ela é útil, ela. Porque às vezes o adolescente não gosta muito de associar mãe, pai, aquela coisa. Não, ela é mó fã, ela gosta. Existe, assim, uma cumplicidade legal. Então, dá pra render bastante quando a gente trabalha junto. Projetos pra acontecer aí? O site tá a mil, né? Ah, o site tá a mil. A gente tá agora começando já o segundo modelo, é feminíssima, que é um concurso que a gente promove em parceria com a revista Caras, pra gente descobrir outra menina, porque a menina que foi descoberta, tá fazendo muito sucesso, já fora do Brasil, que é a Raíssa. Qual é a faixa etária do concurso? De 16 a 20 anos. E se inscreve através do site, pode ser, por exemplo, o pessoal do Rio Grande do Sul. Não, daqui a pouco já começa a sair dentro da revista Caras, um cupom que você preenche e manda. É. Tá bom, então. Liza Brunê aqui no Carlota Joaquina, conferindo a Yasmin na Passarela. Obrigada, um beijo, um beijo, querido. Tchau. Sucesso. Obrigado.